Em Dracena, captura de uma onça parda, a gente mobilizou o corpo de bombeiros e a polícia ambiental, mas infelizmente o animal morreu, viu? Me dá as imagens que estão aí pra você. Olha só, essa onça aí apareceu num depósito de ferro velho. Resgate demorou, gente, mais de seis horas. A onça adulta aí com cerca de 25 quilos se escondeu em meio às peças, o que dificultou bastante a captura. Foram usados, inclusive, dardos com tranquilizantes. Segundo o corpo de bombeiros, a onça não resistiu ao alto nível de estresse, ela estava ali há vários dias sem comer e também já estava num avançado grau de desidratação. A população foi lá, acompanhou o trabalho do corpo de bombeiros, estava torcendo pra que tudo desse certo, mas infelizmente ela morreu.